Essa é a história Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada com seu caminhão Travados no peito a sombra de um dragão Tive um sonho em ir pra Nova York Levar a namorada, fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar This is a story of Neo-Hero Airfoot field Into the wind In the road With his rock In his chest Shadow dragon Come on Out of room I'm going to New York Taking my girlfriend Make a feeling top the sky Top the sky In the wild Or the road I miss you, baby And I love you, baby Stay with me Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Out of room Obrigado.